Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Bruna Luiz, eu tenho uma loja de roupas e sempre trago para vocês dicas de empreendedorismo, de como montar o seu próprio negócio. E se você gosta desse tipo de vídeo e está procurando isso no YouTube, fica aqui com a gente. O vídeo de hoje é para falar das novidades aqui da loja, tá? As novidades dessa semana. Eu estou tentando gravar toda semana para vocês ficarem por dentro do que está na moda lá em São Paulo, do que a gente está trazendo, do que está saindo mais aqui na loja, tá? Tudo pensando em ajudar vocês aí e da gente fazer essa troca aí de informações. Aí vocês também me contam que vocês estão vendendo mais. E a gente vai formando aí uma grande família, um ajudando o outro, porque isso que é super legal. Beleza? Vamos lá? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que é arroba bruloisr no final. E também o Insta da nossa loja, que é arroba brunaloizemodas, tá? E se você quer também conversar comigo, manda o inbox lá que fica mais fácil. Ou comenta aqui embaixo que eu respondo todos os comentários de vocês. Beleza? Vamos começar? A primeira peça que eu vou mostrar para vocês é esse croppedzinho, tá? Esse croppedzinho muito bem feito, ó. Ele é forradinho aqui por dentro, bojo grosso. Todo detalhado aqui atrás. E eu estou vendendo ele por apenas R$39,90. Eu trouxe esse preto e esse branco, que é um pouquinho mais diferente, ó. Olha o detalhado dele. Um pouquinho mais diferente. Também lindo esse. Também R$39,90, tá? Essa camisetinha que eu estou, gente, está super em alta, porque traz as cores, né, nos tons pastéis. A gente vende ela por apenas R$23,00, tá? E tem várias outras t-shirts que a gente traz nesse valor também. Então, eu trouxe essa nessa cor. Coloquei, ó, com um shortinho clochar. Não sei se vai dar aí para vocês verem, tá? Que ficou parecendo um conjuntinho, mas não é, que a gente também tem disponível aqui na loja. É esse tipo de chartinho, que vende super bem. Daí, eu trouxe dessa cor, dessa blusinha. Essa, ó. E essa daqui também, tá? Essas três cores, então, R$23,00. Trouxe outros croppedzinhos de malha também. Esse, ó, trançadinho aqui com o bolsinho, que a gente está vendendo por apenas R$30,00. Olha que gracinha de malha. Tem branco. E tem também o azul marinho, tá? Então, para vocês que têm dúvida, a gente sempre faz assim, quando é uma coisa nova. Isso aqui a gente sabe que vai vender, porque está super em alta. Por isso que a gente trouxe mais. Esse croppedzinho também a gente já trouxe. Você sabe que vende, então, a gente traz um pouquinho a mais de quantidade de cada modelinho, tá? A gente trabalha assim. Não traz, tipo, 20 peças de cada modelo. A gente nunca faz isso. A não ser que é uma coisa que sai muito, tá bom? Daí, ó, camisetinhas básicas, também de R$23,00. A gente trouxe bastante. Olha essa, eu já trouxe uma vez, já mostrei para vocês. Está vendendo super bem. Escrito Jesus. Daí tem essa, olha, que linda. Vermelho também sai bem. Tem da Adidas. E tem várias outras estampas. Olha a preta do Jesus, que lindo, gente. Todas essas R$23,00, tá? Daí, meninas, trouxemos algumas com a golinha choker, porque o pessoal daqui gosta bastante, tá? Foi uma tendência do verão passado, mais ou menos. Só que ainda, pelo menos aqui na minha cidade, estou super em alta. O povo gosta. E a gente sempre traz e vendê-la por 30, tá bom? Olha essa outra estampinha que linda. Essa blusinha também está incrível, super tendência, que é o transpassado, tá bom? Inclusive, eu vou postar uma foto dela lá no nosso Insta, tá? Para vocês terem ideias de como fica no corpo. Ela sai R$32,00 aqui na loja. Daí, as podrinhas, só que essas podrinhas não são de marca, tá? Tem as de marca que a gente trazia, que a gente vende elas por R$60,00. E essa daqui, que não é de marca, ela é um pouquinho mais curta, mas não aparece a barriga. Também é de ótima qualidade. A gente está conseguindo trazer ela, até abaixamos o preço por R$32,00, tá? Conseguimos um preço mais em conta ainda. E estamos trazendo ela para nossos clientes por R$32,00 apenas. O povo gosta muito da branca. Daí, a gente trouxe a chumbo. Opa! Daí, a gente trouxe a chumbo. E a preta também, tá? Daí, de camisetão, que está fazendo o maior sucesso no Instagram, né? Camisetão estilo jogador de futebol americano. Olha que lindo! Para usar com shortinho, fica quase um vestidinho, né? Essa daqui também da Adidas, ó. Para usar com a manguinha dobrada. Essa, olha que linda, gente. Com esse detalhe da faixa do lado. Tá incrível! Essas estão saindo... R$39,90, tá? Só R$39,90. Daí, de plus, o que a gente está trazendo está saindo bastante agora no verão. Esses tipos de vestidinhos aqui, estilo camisetão, fica bem soltinho no corpo. As meninas têm gostado muito. Ele, a gente vende por R$57,00. Olha essa estampa que linda. Daí, trouxemos no preto também. E esse outro modelinho, ó, estampadinho, que disfarça ainda mais, né? A barriguinha. E as meninas acabam gostando demais desse modelo, tá? Olha aí essa outra estampa que linda também que tá. Daí, camisetinha plus, que a gente traz toda semana, que não pode faltar. Só que, como a gente tinha bastante ainda essa semana passada, que a gente fez uma compra boa semana passada de t-shirt plus, a gente só trouxe duas essa semana, tá? Essa, ó, que é aquela que dá pra mudar as vantejolos, que daí fica de outra cor. Olha o detalhe dela atrás, que lindo. Então, uma camisetona plus. Essa daqui é um tamanho 56, 58, tá? A gente tá conseguindo vender ela por, deixa eu ver o preço, 48 reais, tá? Preço super bom pra uma t-shirt, pra uma camiseta plus. E esse outro modelinho também, ó, que é cheio de pedraria. Não sei se vai dar pra vocês, se vai focar aí pra vocês. Também que tá lindo, mesmo preço, mesmo tamanho. Daí, aquele conjuntinho que eu já mostrei aqui uma vez, que vendeu super bem, as meninas gostaram bastante, que é a blusinha e o shortinho em crepe, tá? Plus size também, tá, gente? É um G1. Tá saindo aqui na loja? 69,90. Olha essa outra estampa linda que veio. Olha que coisa mais linda, gente. Daí, a gente trouxe as blusinhas desse conjunto também separadas. Olha que lindas. Tem essa daqui cor de rosa e a azul bique. Olha, uma graça também, super fresquinho aí pro verão, né? Daí, ó, vestidinho de nozinho que eu falei pra vocês. Também a tendência aí. Olha que linda, gente. Tá sempre trazendo esse também. Trouxemos essa semana essa cor lilás, né? E o preto. O preto é um G, mas tá parecendo GG, que ele tá bem grande. E do estilo da bata, que a gente traz da Roja Show, que a gente achou um fornecedor que faz o menor, tá? Então, esse daqui é um tamanho único MG, é o mesmo estilo, só que esse é forradinho, tá bom? Porque a viscose é meio transparente, então ele é forradinho. Super bem feito, costurinha maravilhosa. Esse daqui tá saindo 70 reais, é um vestido esse, mas trouxemos as batas também. Então, são menores MG, porque tem gente que não gosta de usar tão soltona como fica as da Rosa Shop, tá? Então, ó, manguinha também 3 quartos, não é a manguinha bem curta, tá? E, ó, shortinho daquele crepe mais encorpado, a gente traz esse, mas no tamanho menor. Dessa vez, encontramos tamanhos maiores, tá bom? Tá saindo 35 reais aqui na loja esse. Olha que lindo esse, tá bem grandão, tá vestindo um G1 esse daqui. Deixa eu ver o que vem essa semana, tá? Que eu falo pra vocês que toda semana tem estampa nova dela, tá? Mas acho que essas daqui a gente já trouxe. Mas, gente, as estampas são lindas, tá? Tá ainda 49,90, mas vai subir o preço, porque subiu o preço de compra lá. Beleza? Novidade, o que a gente nunca tinha trazido era esses croppedzinhos, ó. Eu vi pelo Instagram lá da loja, achei lindo. E ele realmente é muito lindo, gente. Olha só que lindo. Ó. Uma graça pra você pôr um shortinho alto, uma calça jeans alta. Só 29,90, tá bom? Olha essa outra estampa. Só não reparem que tá amassadinho, porque, gente, na quarta-feira, que é o dia que eu gravo pra vocês, a gente coloca preço em tudo. A minha mãe chega na quarta-feira, a gente coloca preço em tudo. Quase que em cima da hora, porque eu trabalho à tarde também. Então, eu chego e termino de ajudar eles. Eu faço a live no Facebook. E eu venho gravar aqui depois pra vocês, tá? Porque eu acho que fica melhor, sim, eu gravar só pra vocês, pra eu mostrar direitinho. Tá? E dar algumas dicas aí. Pra você que também quer ter a sua lojinha. Cropezinho de crepe. Esse crepe bem fininho, ó. É um cropezinho maior, não vai mostrar tanta barriga, né? Ou não vai mostrar nada, dependendo do tamanho da pessoa. E veio a reposição de shortinho destruidinho assim, tá? Tô vendendo short aqui na loja por R$69,90. E essa blusinha R$35,00. Ela veio também no azul marinho. Daí, o modelinho novo que a gente trouxe essa semana é esse. Olha que graça, gente. É uma blusinha, ombro a ombro, ou você pode usar normal. E ela, deixa eu pôr aqui pra ficar mais fácil de mostrar. Dá pra você amarrar aqui em cima, ó. Olha que linda que fica. Ou você amarra aqui em cima, ou se você não gosta, você vai te incomodar. Você dá uma lação aqui na frente. Fica maravilhosa, tá? Ó, blusinha. Com elástico grosso, tá? De qualidade. Pra você ver que é uma viscose mais de qualidade, tá bom? Tá saindo só R$30,00, tá? Aí trouxemos também o top faixa. Ó, gracinha preto e branco. E o cropped de renda que a gente sempre traz, trouxemos uma renda diferente essa semana, porque tinham cores lindas. Olha isso, olha essa cor, esse marrom. Incrível, né, meninas? Olha atrás dele, que lindo, com bojinho. Essa outra cor também. Olha, pessoal, que linda que tá. E as meninas pediram pra gente trazer a bermuda jeans fake, porque no inverno a gente já trouxe a calça jeans fake. Inclusive, acho que eu já mostrei aqui pra vocês. A bermudinha, então, é incrível pra trabalhar. E chegou também a calça jogger plus. Deixa eu mostrar pra vocês, que veio num tamanho super bom. Tá vestindo um 56, 58, olha isso. Bem grandona, tá? Ó, elástico grosso, como as meninas gostam. E veio essa outra cor também, olha só. A faixinha de outra cor, tá? Então, é isso, pessoal. Essas foram as novidades dessa semana. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês estão gostando. Eu tô tentando gravar toda semana pra vocês, como eu gravo a live lá no Facebook. Inclusive, se você quiser participar, corre lá no nosso Facebook, é arroba brunaloizemodas também, igual o Insa. E a gente faz essa live toda quarta-feira, às oito da noite, tá? Então, eu termino de gravar lá, fazer a live pras clientes, e eu venho gravar aqui pra vocês, tá? Então, pra finalizar, né? Não se esqueçam de curtir, de comentar esse vídeo, de escrever o que vocês estão achando, suas dúvidas também, que eu adoro responder vocês. Vou dar um update das embalagens da loja que a gente mandou fazer os adesivos. Gente, olha só que gracinha que ficou. Deixa eu mostrar de perto. É o logo, a gente fez o fundo branco e escreveu só o endereço e o celular, tá? Pra contato. Olha na embalagem branca e preta também, que graça que ficou. Lindo, né, gente? Eu adorei. Foi uma alternativa, como eu falei pra vocês, né? Por enquanto, enquanto não dá pra fazer mesmo as embalagens personalizadas. A gente pagou nas etiquetinhas R$50,00 em 90 etiquetas deste tamanho, tá? Ficou um tamanho bom pra gente. E a gente acha que compensou. Então, é mais uma ideia aí pra vocês também, tá? Então, é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!